Música As muitas faces das histórias infantis e juvenis com as escritoras Cátia Pino e Jéssica Sanz mediador Ronaldo Santana Olá pessoal, eu sou Ronaldo Santana autor e ilustrador e conversei com as escritoras Cátia Pino e Jéssica Sanz sobre literatura infantil e juvenil foi um papo bem diverso explorando várias faces desse universo tão vasto sem mais demora, vamos para a entrevista para começar, obrigado Cátia por ter aceitado o convite da gente aqui da FLIR para vir falar do seu trabalho falar dos seus livros e sobre esse tema que a gente acha tão importante que é a literatura infantil juvenil mas antes de entrar nesse ponto específico eu queria obviamente que você se apresentasse para os leitores, para as pessoas que estão nos assistindo e eu já quero começar te fazendo uma pergunta que é o seguinte eu sei que você é psicóloga e você já clínica há muito tempo mas e o seu primeiro livro que é Lilia Estrela do Mar ele, pelo que eu sei pelo que eu sei você tirou ele da gaveta em 98 o publicou em 2007 mas você já clínicava antes de 98 então eu te pergunto existe alguma correlação nessa história com os seus pacientes que eu sei que você já tinha pacientes crianças nesse período se isso tem alguma coisa a ver com a sua experiência enquanto psicóloga ou se não se você realmente é uma história que é totalmente uma verbe sua era uma coisa que você tinha até há mais tempo então se apresenta e conta para a gente sobre a gênese desse livro por favor Bom, primeiro é muito bom estar aqui mas em outra edição da Feira Literária do Resente eu já participo há algum tempo fiquei muito feliz com o convite para esse bate-papo e eu sou Tata Tinha escritora, psicóloga terapeuta floral também sou terapeuta floral realmente dentro da parte de saúde que eu lido a psicologia eu dei já uma parada algum tempo para me dedicar exclusivamente à literatura mas ela sempre me chama de alguma forma e me chamou através da terapia floral e eu escrevo desde menina na realidade eu escrevo desde os 12, 13 anos sempre fui muito boa em redação na escola os professores sempre me incentivaram eu fiz um teste vocacional na época na escola pública na década de 60 70 por aí e já saiu lá que eu deveria ser escritora mas o que acontece a família ah, meu pai não você tem que fazer alguma coisa que dê dinheiro aí já tem aquele pensamento da escritor não vi escritora é uma um hobby não é uma profissão na época nisso e aí eu fui tentar medicina depois não passei tentei psicologia porque era dentro de uma área que eu queria trabalhar então fui para psicologia e assim a psicologia me ajuda muito nos escritos mas a Lili especificamente a Lili ela já ela nasceu quando eu tinha uns 15 a 16 anos foi uma história um pouco assim baseada em experiências próprias tanto que eu falo que a Lili ela tem o formato da literatura infantil mas ela fala de coisas que qualquer ser humano de qualquer idade já pode ter passado em sua vida tanto que ela esgotou numa feira de livros no Poços de Caldas a primeira edição esgotou lá porque as pessoas compravam para si porque refletiam um pouco da história delas e compravam para dar de presente não só para crianças para outros adultos que também estavam passando por essa fase porque eu tenho carinho de pessoa pelo Lili a Lili é o meu carro-chefe e ela me abre caminhos com os adultos com as crianças e ela é assim é uma história de autoaceitação que a Lili ela não gostava de ser uma estrela do mar ela queria ser uma estrela do céu porque ela achava que ela ia ser mais feliz se ela fosse uma estrela do céu então ela vai atrás de sonhos algumas pessoas passam por essas coisas de achar sempre que a grama do quintal do vizinho mais bonita mais verde ah minha vida sem graça ah eu sou sem graça e esqueça de olhar aonde vive essa verdadeira felicidade né então Lili vai mostrar isso de certa adulta para crianças e aí já que estamos falando desse livro é lógico que você não escreve só literatura infanto-juvenil né mas hoje vamos focar nela né porque eu quero que você fale para a gente na sua percepção quais são as características essenciais de uma literatura para esse público né infanto-juvenil olha eu costumo muito usar como referência o escritor e professor Joel Rufino e ele fala que a literatura infantil ou infanto-juvenil ela é uma literatura como qualquer outra né ela exige densidade temática talento é verdade né você porque a criança é um público muito exigente a criança não é um público fácil o adulto ainda disfarça quando não gosta né assim ah é verdade mas a criança não ela vai dizer ah não gostei não mas eu quero ah não então as características são principalmente como já o que ele fala que tem que ter a pessoa que escreve ou a literatura tem que ter uma densidade temática uma densidade formal e principalmente tem que ter verdade né ela tem que ser verdadeira ela tem que ser convincente que eu acho que essa nossa conversa foi assim muito boa porque vem depois desse prêmio Jabuti o prêmio Jabuti 2021 premiou como livro do ano um livro enquanto tiveria então eu acho que vem coroar a importância que tem a literatura na formação das pessoas na formação dos jovens então tem que ter verdade né ela tem se valer de uma linguagem literária mesmo né porque assim a criança ela está aprendendo a cunha criança o jovem né está formando seu pensamento racional então ela está não tem ainda isso ele vai formar ela estranha o mundo o mundo é cheio de estranhezas né cheio de coisas estranhas que a gente tem que aprender a conhecer e a gente está sempre aprendendo até adulto de vez em quando a gente também tem se choca um pouco com o que o mundo oferece as histórias infantis as narrativas né elas vão eu acho que devem trabalhar assim principalmente para a criança reconhecer o seu lado humano ali dentro e saber que ela pode resolver seus conflitos através dela seja medo seja raiva seja dor seja inveja isso é humano o que ela vai fazer com isso né o que ela vai fazer com isso é que eu acho que a literatura ajuda mostrando caminhos mostrando alternativas mas não apresentando nada pronto porque a criança ainda não tem esse racional completo mas dando alternativas então eu acho que quando o escritor for escrever para a criança ele tem que ter essa ideia prévia na cabeça você tem que trabalhar a linguagem você tem que trabalhar o simbólico você tem que trabalhar ou o ideal seria né porque a literatura infantil tem essas características de ajudar a criança a conhecer o mundo em que ela vive o mundo em que ela está e como atuar como transformar né se reconhecer ali naquela história com seus conflitos porque o mundo não é cor de rosa né bom dia Jéssica muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar com a gente mais uma vez sobre a sua história sobre os seus livros e por favor apresente para as pessoas que ainda não conhecem o seu trabalho fala um pouquinho de você e das suas obras por favor Olá pessoal bom dia meu nome é Jéssica Sãs eu sou escritora sou autora da trilogia Maya Fujita é uma série de livros de fantasia e aventura voltada para o público enquanto juvenil recentemente eu também lancei o meu livro Dominus que vai ser uma nova trilogia mas vai estar no primeiro livro que é mais focado na aventura mas também tem fantasia uma fantasia urbana e também tem o Purple que é uma coisa nova que é um romance voltado para o público que gosta de K-pop então são vários gêneros várias coisas e sempre voltado para aventura para o infanto juvenil e estou sempre experimentando coisas novas e mais uma vez estou aqui na Fli já faz vários anos que eu participo da Fli e sempre estou aqui é uma das minhas feiras favoritas talvez a favorita então estou muito feliz de estar aqui de novo eu quero muito chegar nos seus outros livros mas antes disso eu tenho que fazer essa pergunta seria errado da minha parte acreditar que você prefere passar as suas mensagens de uma carga de uma maneira mais simbólica do que tão direta como você mesmo deu o exemplo não devemos bater no amiguinho isso é muito é muito conselho de mãe não é bem dever da literatura dizer o que você deve ou não deve fazer mas pegar esse sentimento e transformar ele de uma outra forma e se aproveitar de símbolos você gosta de trabalhar dessa maneira? sim alguns são mais simbólicos alguns livros meus infantis eles são mais simbólicos e eu acho que a minha formação me direciona para essa forma de trabalho é trabalhar deixar a imaginação deixar a imaginação correr despertar o gosto para a literatura é pela imaginação você trabalhar a imaginação trabalhar os símbolos e ajudar a formar uma pessoa um ser humano eu sempre falo de conflito porque que eu falo de conflito? porque assim não é uma crítica mas é uma observação eu vejo muita literatura hoje assim infantil apresentando para a criança um lindo mundo hoje é sempre tudo todo mundo é amiguinho todo mundo é isso sim isso ensina de uma certa forma é uma forma de mostrar que você pode ter uma atitude diferente ser amigo e tal mas e aí e aí quando você encontra uma dificuldade então eu vejo assim muita hoje em dia os pais educam seus filhos só para a alegria né é ruim isso? não mas aí assim tem tudo a criança tem tudo dá tudo que ela quer não desnicam não né assim de isso agora não pode se mudar dentro de um determinado imídeo e aí cria cresce os adultos que acham que podem tudo e que é válido passar por cima do outro meu pai me dava quando eu era pequena eu mereço eu sou né eu sou super né então sou a princesa né hoje o dia tem muita coisa a princesa gente a princesa também enfrenta dificuldade né enfrenta as bruxas enfrenta as madrastas são abandonadas na floresta né e faz o que? grita desespera então eu acho que o simbólico ajuda tanto que por exemplo toda criança e é eu falo toda por é porque é uma coisa assim de experiência ela tem uma história preferida sabe conta essa história pra mim conta de novo conta pra mim por que que a criança gosta de um daquilo porque ela tá reconhecendo alguma coisa que ela precisa trabalhar consciente não emocionalmente dentro da experiência que ela tem ela gosta se identificou naquela história ela percebe que ali ela repetindo ela vai aprender alguma coisa com aquilo e ela tá elaborando aquele conceito que ela mesmo que você opte como escritor e por uma outra linha de forma de escrita você pelo menos fica sabendo o que é que tem por trás daquela história o simbolismo a importância da criança e a gente mesmo tem as histórias preferidas eu aposto que você Ronaldo tinha uma história preferida ou tem até hoje com certeza né e até como adulto a gente lê um livro que transforma a gente ah por que porque ele ditou uma regra que você tinha que seguir não porque você se identificou com aquele com aquela vivência com aquelas experiências que o personagem passou a literatura é isso é que um jornal humano um ser humano é melhor eu acredito nisso né reflexivo né em um mundo dividido entre ricos e pobres ter dinheiro é apenas o primeiro passo no topo da elite a busca pelo poder ganha lugar onde a magia se esconde onde criaturas habitam e nada é o que parece ter status é o resultado de suas ações e do quão longe você chega para mostrar o seu valor assina em seu Adominus a ligação das 10 maiores empresas de cada país quem estaria disposto a se arriscar então assim o Jéssica eu queria saber de você como é que foi para você desde a FLIR anterior até agora como é que você tem feito para divulgar os seus livros e continuar o seu trabalho porque você não é só escritora você também é a própria editora você edita os seus livros então imagino que toda essa loucura que tem acontecido nesses dois anos quase dois anos tem interferido muito nas suas estratégias para continuar essa divulgação então conta um pouquinho para a gente e aí aproveita que eu sei que você tem um livro novo que não é de aventura curiosamente já aventurando num outro gênero literário e que eu acho que tem tudo a ver que eu acho que tem tudo a ver com esse momento também então conta conta para a gente como é que tem sido isso para você então na última feira eu estava divulgando a Dominos Experience que foi uma estratégia que nós tivemos para lançar Dominos que Dominos até o momento não tinha sido lançado até agora não foi na verdade lançado em nenhuma feira presencial e portanto não tinha sido lançado de uma maneira oficial então quis criar esse evento para chamar uma atenção na internet que é muito difícil mas criar esse evento então foi uma coisa assim cheia de gente no sentido no sentido de colaboradores tive vários amigos que me ajudaram para produzir porque foi uma coisa bem grande a gente fez trailer a gente fez post a gente fez um monte de coisa e aí eu estava começando a divulgar trouxe aqui para a feira então agora já estamos no momento que a gente passou da Dominos Experience foi uma experiência muito legal tivemos um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo foi uma coisa gigante e tal e eu gostei muito de ter feito gostei muito de como isso ficou de como aconteceu e de como que sei lá foi realmente uma experiência muito legal porque Dominos como eu falei várias vezes já a Dominos não foi lançada ainda mas ele tinha sido foi feito uma pré-venda e aí para bancar os custos para ajudar os custos da impressão então essa galera que comprou na pré-venda recebeu o livro e fora isso não teve uma questão assim o livro foi lançado teve a pré-venda mas não teve o lançamento então Dominos Experience também foi para essa questão de ter um lançamento oficial que não daria para esperar ter uma feira para ter esse lançamento presencial muito se falou de Maia Fujita mas agora entra-se numa nova fase a Maia de jeito nenhum vai ficar abandonada ela vai continuar sendo divulgada ela ainda é a minha estrelinha principal e aí agora estamos nessas duas trilogias né como tem dois públicos diferentes também é até mais fácil da gente discernir para quem a gente vai tentar oferecer numa possível feira presencial porque o público da Maia é mais infantil digamos assim né é mais a galerinha de 12 anos e tal e o público de donos é mais o pessoal já do ensino médio de 15 anos para cima as pessoas que me cercam meus amigos Felipe e Camille eles estavam bem entusiasmados a gente quase lançou em dezembro do ano anterior mas a gente falou não vamos fazer com calma vamos planejar direitinho e a gente ficou com mais calma e tudo deu certo a gente conseguiu criar todos os stories todas as coisas que a gente fez foi um lançamento multi-plataforma então teve Instagram teve blog teve Twitter enfim eu gostei muito deu muito trabalho né a questão é essa também mas deu certo no fim das contas e eu gostei e aí depois disso eu me senti pronta para lançar Purple mesmo não tendo um livro físico e Purple é a minha nova história que surgiu da seguinte coisa eu estava na feira e estava lançando né os livros que eu já tinha e eu não tinha um livro especificamente para oferecer para o público de K-pop que é um público que eu gosto muito é um público do qual eu faço parte e é um público muito entusiasmado sabe se você fala assim ai BTS eles já querem compara eles já querem saber o que é e tal mas eu não tinha nada especificamente para essa galera os livros da Maya citam BTS Donuts também citam BTS mas é só isso não é uma história sobre né então eu quis fazer um livro sobre esse mundo essa galera e eu finalmente fiz eu criei uma história focada nisso focada de ser tipo realmente uma fanfic ou um drama alguma coisa assim para esse público e aí esse livro então conta a história da Sunny que é uma menina coreana o pai dela trabalha com iTunes então é uma coisa que não está nem um pouco longe da realidade dela e aí ela vai lá e começa a trabalhar com o pai dela conhece os idols isso não é nenhuma novidade para ela é incrível né e aí a história se passa em torno disso dela sendo a empresária a manager desse grupo e acompanhando eles para tudo quanto é lugar né e em sua história se desenvolve ela acompanhando esse grupo e tendo que lidar com esse desafio porque é uma coisa nova para ela lidar com esses idols e daí desenvolve várias outras coisas várias subtramas a vida pessoal dela a vida amorosa dela coisas que estão envolvidas ali com a empresa que é uma empresa muito grande assim é uma das dez empresas mais ricas da Coreia do Sul já entendeu né então tem coisas escondidas ali e que ela vai encontrar então essa propõe uma história que ela tem muitas muitas entrelinhas muitos nichos ali mas no geral estamos acompanhando essa nova jornada da ação Bom Kátia daqui eu consigo ver claramente seus livros infantis né não só os infantis mas vamos focar neles hoje então assim por favor conta pra gente agora dos seus outros livros dá uma sinopse de cada um deles alguns comentários né vamos conhecer essa sua obra deixa eu só falar rapidinho da Lili que eu esqueci de falar que a Lili ela recebeu essa aqui é a segunda edição né que é a primeira edição de Gotou então quando ela foi publicada ela recebeu na primeira edição ela recebeu o prêmio primeiro lugar do prêmio Adolfo Eisen da União Brasileira dos Escrutores do Rio de Janeiro então eu vi que estava no caminho certo e por isso que eu fui me dedicar quase que exclusivamente exclusivamente depois exclusivamente à literatura então ela me mostrou que eu estava no caminho certo mesmo né aí em 2019 eu lancei A Flor e a Feiticeira aí já foi o Lili foi para uma editora a Sara Mandaia a segunda edição e a Flor e a Feiticeira eu já comecei a fazer a edição do autor e a Flor e a Feiticeira ela é um ponto de fadas a ilustração da Flor e a Feiticeira ficou a cargo do Wagner Matias de Andrade que é um ilustrador de Minas Gerais que eu me apaixonei pela ilustração dele né e convidei ele para fazer as ilustrações da Flor e a Feiticeira é mostrando colocado assim um pouco como se fosse aqueles livros infantis da época que eu lia então ele envelheceu a página fez um trabalho muito bonito muito bacana ele faz uma diagramação também e ele é um conto de fadas né a Flor e a Feiticeira é a história de um desejo um preço que teve que ser pagado por esse desejo e aí a Flor é tanto a menina o nome da menina a Flor quanto a Flor e a Feiticeira também que é o terceiro personagem e nesse meio ele é um conto de fadas só que assim ele tem um final meio surpreendente né porque ela ao longo da história a Flor que é a menina ela toma as rédeas do seu próprio destino e ela faz o seu destino mas tem assim um final totalmente inesperado um pouco diferente dos contos de Faro mas termina né com casamento tal mas tem uma situação ali antes disso que é é tem a pegada da psicologia da psicóloga no meio dessa história nem poderia faltar é o ponto de fadas isso em 2019 que aí também eu fiz já uma outra coisa de adulto mas em 2020 a gente não parou né porque assim o mundo parou mas a gente não parou é salve a internet né porque a gente resolvi tudo pela internet né SBN revisão e ilustração tudo isso né então eu lancei o mistério do pote de biscoito esse aqui é uma história totalmente assim imaginativa totalmente é divertida esse é assim diversão pura né da criança e ele com o texto o texto da história ele ganhou o segundo lugar do prêmio Sesc Distrito Federal de contos infantis Monteiro Lobato né então isso em 2010 e ele nasceu com um livro agora em 2020 também do Wagner né então a história é um mistério a ser resolvido esse aqui é o é o personagem né né o Rex né é a história de um mistério a ser resolvido de um detetive incomum e muito esperto com uma investigação genial né aí a gente pergunta qual será a solução encontrada para esse mistério do pote de biscoito ah esse livro começa a ser divertidíssimo com certeza não esse esse é assim pura diversão né mas assim é engraçado é bem engraçado porque a gente nunca espera quem será né esse detetive né quem será aí no final mais para o final do ano de 2020 eu falei gente essa pandemia não vai embora deixa eu colocar as minhas histórias vamos voar um mundo de imaginação vamos voar um mundo de boas mensagens para mudar né essa dinâmica né porque tá tá complicado então essa é uma guardiã chamada Silvinha essa é uma história assim eu tenho muitas amigas que elas são defensoras animais e Silvia é uma dessas minhas amigas né e ela eu falei assim eu vou escrever uma história e vou pegar como personagem falei com ela olha eu vou escrever uma história eu vou usar tem um nome ela não tudo bem e aí nasceu a Silvinha tá a história assim Silvinha tem cachinhos um enorme amor pelos bichos ela teimosa não desiste nunca de ajudá-los mesmo que se metam muitas confusões e isso ela se mete a mão agora até para um pouquinho então essa história da menina heroína né a uma guardiã chamada Silvinha então assim é muito engraçado porque eu conheço algumas coisas dela e aí outras eu fui inventando né porque a imaginação quanto mais a gente escreve mais a gente imagina né é aquela coisa é inspiração por cento noventa e nove transpiração e aí a coisa vai evoluando vai acontecendo eu criei lá uma situação na história com um combinho aí quando aí eu dei a ela de presente o livro aí quando ela leu ela virou pra mim e falou Cátia eu tinha te contado essa história do pombo aí eu falei não imaginei o que aconteceu exatamente isso comigo aí aí eu falei nossa é muito interessante não é a primeira vez que isso acontece né o autor a gente consegue ter uma certa sensibilidade a gente inventa mas é o que eu falo a gente vai percebendo como é a pessoa de repente pega que isso seria plausível de acontecer com ela não sei o que e realmente tinha acontecido eu li muito com ela por causa disso mas o livro tem assim também algumas reminiscências outras coisas que acontecem com a Silvinha que são da minha época de menina os passarinhos que tem presos na gaiola que meu pai tinha era uma irmã que cuidava a roseira que aparece na história que era uma das minhas irmãs também que cuidava e aconteceu mesmo o fato que acontece com ela assim ela conversava com a roseira minha irmã tinha essa coisa de conversar com espanto sim e a roseira floria o ano inteiro minha mãe levava o trabalho de buquezinha daquela rosinha churuca que a gente fala que é ela levava buquês e minha irmã casou e a gente continuou cuidando molhando a bichinha a bichinha diminuindo se não já não dava voazes o ano inteiro era de vez quando e depois a bichinha secou então eu falei secou de saudade de minha irmã então são essas coisas que a gente vai observando no nosso dia a dia e vai transformando né nas histórias então aqui na guardiã tem a história da Silvinha minha amiga inspiradora e até o personagem é parecido mesmo com ela que eu fiz sim até hoje ela tem um cabelinho todo é eu acho lindo e o Cagney é um artista sempre né pegando muito bem assim a questão da história eu gosto de trabalhar com ele sim ele é muito bom ele é muito bom né assim e aí eu dei assim vamos assim as histórias que são contos infantis eu dei esse formato quadradinho eles vão ficar sempre nesse formato não é uma coleção mas fica parecendo que é porque você já vai identificando formalmente na forma a história infantil que é o conto de fadas em 2021 agora nasceu o Heitor e o Dragão e dando esse formato formato do conto de fadas as histórias que são contos de fadas dessa maneira né muito bonito com a página envelhecida então a história do Heitor é assim a história do Heitor é muito bonito muito bonito e ele é um menino muito inteligente mas assim tem uma situação do reino que impediria dele ter nascido mas os pais querem mais esse filho e tem mesmo contrariando uma determinação do rei e só que depois de um certo tempo o rei manda fazer uma busca no reino todo para ver se as pessoas estarem compreendam a sua determinação porque eram tempos ruins que o mago tinha previsto e os pais tem que tomar uma decisão muito dolorosa mas o Heitor era um menino muito esperto muito inteligente que vai enfrentar essa situação que poderia ser uma situação difícil dificultosa de uma maneira muito positiva alegre tem um despecho muito interessante também muito típico dos contos de fardo de temática masculina que é uma classificação que a gente tem dentro dos contos de fardo que na época dos contos de fardo você tinha duas temáticas que era feminina e masculina porque você tinha naquela época padrões de comportamento muito pré-definidos e socialmente exigidos do que seria o caminho que uma mulher deveria tomar e o caminho que uma menina deveria tomar e o conto de fardo é um rito de passagem para a vida adulta então o Heitor traz ainda essa pegada mesmo e ele enfrenta tudo de uma maneira muito positiva e também tem um despecho muito interessante mostrando que as situações adversas elas podem ser revertidas dependendo da sua atitude sem dizer assim faça dessa maneira mas ele diz de um jeito que mostra que pode ser enfrentado com mesmo mesmo que parece adverso pode se tornar um benefício e aí ele vem de uma maneira divertida às vezes triste mas ele é muito positivo o personagem muito positivo ele vem mostrando como enfrentar isso de uma maneira positiva e transformar as situações adversas lindo 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 estou apaixonada aqui pela sua obra quero não vejo a hora da gente ter a oportunidade de ter uma flir presencial para a gente se encontrar e conhecer todos os livros de todos os autores então todo mundo vai poder ler de graça no Watchpad mas o livro 1 Purple ele vai ser publicado em ebook vai ser publicado em livro físico vai ter tudo que tem direito ele vai ser a estrelinha dessa trilogia o livro é só Purple o livro em si é só Purple só vai ter ele só que ele vai ter continuação em fanfic vai ser publicado no Watchpad então vai ter tipo assim um livro 2 na verdade é uma fanfic que vai ser publicado online e o 2 e o 3 a mesma situação então assim a ideia é que existe Purple é uma obra única é um livro só que como a história assim a história em si ela se encerra nesse livro mas existem mais coisas do mesmo universo mais elementos desse mesmo universo que quem quiser conhecer mais vai ter a oportunidade de ver no digital gratuito no Watchpad certo isso é uma coisa legal que você está fazendo eu entrevistei também uma outra escritora a Mari Salles e a Mari Salles ela faz ela é de outro gênero o gênero dela é romance mas assim ela escreve muitos e muitos livros e todos eles saem em ebook diretamente lá na Amazon e quando eu falo muitos livros estamos falando de 100 livros então assim é um outro é um outro nível de produtividade e aí eu perguntei para ela como é que ela decidia que livros ela tornava físico e aí ela realmente explicou cara num universo de 100 livros nem tudo eu posso converter para livro físico até porque certas histórias foram pensadas para ser digital mesmo ou seja pensado para você consumir ali no Kindle ou no celular então não necessariamente são livros que foram pensados para se tornarem físicos então assim ela tem até uma esse até um papo bem interessante até recomendo que vocês que estão assistindo aqui assistam também a nossa conversa com a Mari Salles que ela explica bem muito bem essa questão e aí então no caso gostou do Purple que nesse momento ele está no Wattpad já mas no Wattpad ele já está inteiro agora ou você está publicando em capítulos? Então ele foi publicado eu fiz parecido com o Dominos eu fiz toda uma questão para divulgar não foi uma emissão ou experiência como foi o Dominos mas eu fui lançando os pôsteres apresentando os personagens fazendo o Dreamcast que é associar cada personagem ao idol que inspirou ele enfim eu fiz várias coisas vários materiais para a galera conhecer a história conhecer os personagens e ter a vontade de ler aí ele foi sendo lançado ao longo desse período enquanto teve toda essa divulgação ele foi sendo lançado semanalmente ali na verdade foram três capítulos por semana para não demorar muito mas ele foi sendo lançado no Wattpad e ele ainda está lá com o tempo limitado com o tempo limitado que eu não sei ainda qual vai ser por enquanto ele vai ficar lá então se você quer ler de graça corre vai lá ler ou então você espera para ter o livro físico tem gente que prefere ler o livro físico até porque o livro físico ele vai vir com materiais extras vai vir com cenas extras que vão fazer toda a diferença já teve algumas cenas extras na que eu fiquei assim gente se não tivesse aqui não vai fazer sentido mas que não estava na original e eu criei para o livro físico para quando fosse lançar mas alguns eu também coloquei na fanfic porque eu achei que faria sentido então tem alguns lá mas tem muito mais cenas extras flashbacks para entender mais do background dos personagens que é muito importante e tudo isso vai estar disponível no livro físico e também no book quando eles forem lançados mas ainda não temos previsão porque estamos focando em domes mas então Jéssica nosso tempo acabou infelizmente adorei esse papo mas agora é hora de se despedir então por favor dê os seus recadinhos finais para todos os seus leitores eu agradeço pelo convite mais uma vez agradeço também o pessoal da Fli todo mundo que está fazendo essa feira que é uma feira incrível tanto presencial quanto virtual eu gosto muito como eu disse é uma das minhas feiras favoritas então é sempre bom estar aqui sempre que tiver oportunidade eu vou estar aqui na Fli é sempre uma felicidade para mim então o pessoal que está aqui acompanhando a Fli esteja sempre acompanhando porque é uma feira sensacional e a gente sempre vai estar aqui tem o meu stand lá na plataforma virtual onde vocês podem conferir as coisas tem um poste enorme de purple que eu deixei lá deixa eu ver também nas minhas redes sociais eu estou colocando bastante conteúdo sempre sobre os livros para quem quiser conhecer mais os livros estão disponíveis na sua forma física na Shopee e na forma digital estão disponíveis na Amazon todos esses links estão no meu site e está tudo no stand lá dentro do site você consegue conhecer os livros porque tem uma página para cada livro então o site foi pensado realmente para quem quer conhecer então você vai lá vai ver tem vídeo contando mais ou menos as pessoas de cada um e lá também tem os links para as plataformas de compra lembrando que na Shopee nos livros físicos tem um desconto especial só durante o cupom para vocês então é só colocar o cupom que você vai ganhar o desconto nas suas compras e bom estamos nos encaminhando agora para o final então eu quero pedir que você deixe o seu recadinho final e para as pessoas seus links as suas redes sociais onde é que a gente consegue encontrar você e encontrar seus livros caso queiram comprar pela internet enquanto ainda não temos uma feira presencial para a gente poder se encontrar o meu site é um e-commerce você pode adquirir de qualquer lugar do país é só acessar meu site que é katia com dois n's katiapino.com.br aí lá você pode pelo você tem como fazer o pedido já calcular valores você tem uma forma segura de pagamento que é pelo tag bank né então você vai pode fazer de qualquer forma ou se você prefere entrar em contato comigo eu tenho o instagram também que é katiapino arroba katiapino pino lembrando sempre pino com dois n's né e no facebook me encontra eu tenho a página katiapino escritora ou pelo eu tenho um whatsapp que eu uso também para o contato que é o 21 2220 1066 é um whatsapp também que você se quiser falar comigo preferir adquirir diretamente mas o site atende o brasil inteiro você entrando lá você tem acesso a todos os livros as minhas histórias né e você lê um pouquinho lá de cada livro escolhe calcula os valores do frete tranquilo tranquilo muito fácil e assim o recado que eu tenho sempre é leiam e leiam o que que pôr história em quadrinho literatura livro infantil ponto jornal né que agora quase não tem mas o físico mas tem leiam na internet interessa leiam importante é a gente trabalhar pra gente ser cada vez melhores como seres humanos muito obrigado Kátia obrigado demais e te espero na FLIR presencial em 2022 obrigado gente tchau 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 obrigado obrigada então muito obrigado Jéssica e até a próxima tchau 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 tchau